Vai! O Lesbio tá aí. Dois em dois. O Lesbio também tá. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali em cima de você. Abrir a ligação. Ô Biel, tinha ninguém aí no último da não. Tava lá só no meio. Ah, o cara é muito bom. Foda-se. Um cara todos, não é? Ah, 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 ah ô O que é isso? O que é isso? É bom! O que é isso? É bom! Tem um chão dele... Tem um chão dele... O que é isso? Caralho! Caralho!